E aí galerinha apaixonada por ferramentas gringueiros ou importadores de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a ferramenta que eu tenho para apresentar para vocês é mais do que varonil, pois é uma gringa, uma marca que vocês têm muita curiosidade, pois sempre deixo aqui nos comentários sugestões de vídeo com ferramentas da marca Krafastma. Então eu fui atrás e dessa vez eu consegui. E eu quero deixar os créditos desse vídeo ao site parceiraço aqui do canal, é um site de importação, o Aramáquinas. Então se você tiver interesse em adquirir esse produto, não deixe de conferir os dados na descrição do vídeo. E aproveitando essa horinha do Jabá, o parceiro do canal, eu vou aproveitar a oportunidade e já vou fazer aquela mendigagem de sempre. Quer pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes nesse vídeo. Então gurizada, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, dê essa moralzinha aí, se inscreva e compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora chega de Jabá e vamos focar na nossa vermelhinha. Então pessoal, essa aqui é um xodózinho que é comercializada somente na gringa. E é quase que uma exclusividade da América do Norte. E para quem não sabe, essa marca faz parte do grupo gigantesco de ferramentas, que se não é o maior do mundo, é um dos maiores, que é o grupo Stanley Black & Decker. Esta é uma parafusadeira, bateria 20V, modelo CMCD700C1. O C1, no final do modelo, está especificando que essa ferramenta acompanha somente uma bateria. E antes que algum de vocês comentem, sim, essa ferramenta tem uma patente idêntica a alguns modelos que já apareceram aqui no canal, como o da Boss Titi e da Porter Cable. Mas essa aparência estética entre elas, deve-se por serem filhas da mesma mãe, o grupo Stanley Black & Decker. E já vou sanar uma dúvida de cara que eu sei que vocês sempre têm. As baterias dela não servem na Porter Cable, não servem na Boss Titi e nem na Black & Decker e vice-versa. Até porque se eles fizerem isso, essa compatibilidade entre parafusadeira, corpo, bateria e carregador, aí não teria a lógica deles lançarem tantas marcas diferentes dentro do mesmo grupo. E esta parafusadeira foi uma encomenda particular minha que eu fiz no site Aramáquinas. Ela veio direto dos Estados Unidos. Vocês sabem que encomenda particular minha tem sempre aquele cheirinho de prestação. E eu já fiz alguns pré-testes com essa máquina e eu posso adiantar para vocês uma coisa. É que ela só tem a parte estética com os modelos que eu citei. Pois na realidade eu senti ela bem mais forte do que o modelo da Porter Cable. Bem mais forte mesmo. Fora o acabamento que é infinitamente melhor do que esses modelos que eu citei. Não que os modelos que eu citei tenham acabamento ruim, mas essa aqui é bem melhor mesmo. Apesar do modelo da Porter Cable estar discriminado com o mesmo torque que essa Krafastma, eu senti ela bem mais forte. Vocês até vão notar essa diferença de força. Tanto no review de agora da Krafastma quanto na da Porter Cable. Inclusive se vocês deixarem bastante like e bastante comentário, eu faço um duelo entre as duas. Mas chega de falar de Porter Cable. Vamos focar na nossa parafusadeira vermelho Ferrari. Pois realmente tem um vermelho surpreendente. É bem bonito mesmo. Dá para dizer até que esse vermelho aí é mais bonito do que o da Milwaukee. E a primeira coisa que a gente já se depara estampado na embalagem do produto é os seus 3 anos de garantia na gringa. Algo bem vantajoso que a gente não tem nem de longe isso aqui no Brasil. A voltagem ou tensão do motor é 20 volts. A capacidade máxima do mandril é meia polegada ou 13 milímetros. É um mandril de aperto rápido sem o auxílio de chave. E a potência máxima ou torque máximo está especificado como 200UW. Então só para vocês terem uma ideia. 746UW equivale a 1CV de potência. E eu fiz um cálculo rápido aqui me baseando em pesquisas e informações na internet. No tio Google. Essa parafusadeira aqui tem mais ou menos o mesmo torque que está especificado no modelo da Porter Cable. 31 N,5 N. Mas confesso que nos testes que eu executei com ela me pareceu ter bem mais. Em torno de 38 a 40 N. Possui duas velocidades mecânicas com RPM máximo na velocidade 1 de 400. Na velocidade 2, 1500. E a ferramenta com a bateria de 1.3A vestida pesa 1,2 kg. E uma informação bem curiosa que vem estampada na embalagem é sobre o clipe lateral da máquina. Está dizendo aqui que a gente pode adquirir a parte. Achei algo bem legal, pois aqui no Brasil a gente nem isso tem. Nem esse tipo de serviço tem. Se a gente comprar uma máquina, um exemplo, a DeWalt DCD-776. Que é um xodó dos brasileiros. Inclusive faz parte do grupo Stanley Black & Decker. E a gente de fato não consegue comprar esse acessório à parte. Mas agora chega de dados técnicos. Vamos para a parte que vocês mais gostam do vídeo que eu sei. É hora do unboxing! Sim! Sim! Aqui está a sua bateria de 1.3A. Bateria com encaixe tipo slide. Com LED indicador de nível de carga. E eu achei esse LED indicador de nível de carga um ponto bem positivo nela. Pois a gente não vê esse tipo de informação em baterias de entrada. Pois é apenas 1.3. Geralmente as marcas colocam isso em baterias de 2A em diante. Aqui está o seu carregador. É um carregador estação. Não é BVolt. Pois ferramentas norte-americanas geralmente são 110. Com aquele pluguezinho estilo americano. Dois palitinhos chatos. E um detalhe que eu não achei informação em local algum. Foi o tempo estimado de recarga da bateria. Mas eu coloquei essa bateria a carregar assim que ela chegou para mim. E ela veio apenas com um palitinho. São três palitinhos. Bateria de 1.3A. Ela veio só com um de fábrica. E eu coloquei a carregar e levou em torno de meia hora para carregar a carga completa. Então dá para entender que fica algo entre 40 a 45 minutos. Uma carga total. Ou seja, é um carregamento rápido. Certificado de garantia. Aqui está a nossa vermelhinha. O nosso vermelho Ferrari. Aqui está o seu guia manual. E aqui dentro acompanha um bit ponta dupla. Philips e Fenda. Então pessoal, só para a gente dar uma olhadinha. Como são parecidas essas duas belezinhas aqui. As duas irmãs. E aí, opinem aí qual das duas que vocês acharam mais bonito. Eu particularmente achei essa aqui mais bonita. E um detalhe que vale a pena informar vocês. É que ambas no mercado norte-americano. Se enquadram em um segmento intermediário. Ou profissional de entrada. Então aqui está a nossa belezinha. A nossa vermelhinha. O mandril de meia polegada ou 13 milímetros. O mandril de aperto rápido sem o auxílio de chave. Duas velocidades mecânicas. Função furadeira. E parafusadeira com 23 níveis de ajuste de torque. A coroa de torque é bem macia. E uma coisa que eu posso adiantar para vocês é o acabamento dela. Geralmente para o segmento dela está bem refinado mesmo. Um dos melhores acabamentos que eu vi dentro desse segmento intermediário. Até o soft grip tem uma textura muito boa. Bem diferenciada mesmo. Também tem a bateria bem bonita. Mas é claro que faltam alguns detalhes que teriam em uma parafusadeira premium. Que seria o emborrachamento da bateria na lateral e na parte de baixo. Pois isso ajuda muito. Mas de resto ela é emborrachada estrategicamente onde precisa ser. Mas também é claro que faltou. E eu sempre me indingo isso aqui. Que poderia ter um mandril metálico. Ficaria bem melhor. Mas esse mandril aqui está longe de ser ruim. E eu sempre passo isso para vocês pessoal. Esses mandril de borracha ou plástico não são ruins. Mas se for de metal fica bem melhor. E bem mais durável também. E esse modelo no caso não possui motor brushless. É brush head. Com escovas de carvão. E possui luz LED para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. E eu sendo muito detalhista achei que eles poderiam ter posto a logomarca aqui nessa parte de trás. Até tem um espacinho reservado. E ela possui velocidade variável, reversível e freio instantâneo. Mas agora sem muitos enrolations. Vamos pôr essa Ferrari na pista. Então pessoal, vamos iniciar agora o nosso teste performático. A carga da bateria está 100% carregada. É uma bateria de 1.3A. E essa aqui a gente tem a vantagem de ter o LED indicador de nível de carga. Bateria 100% carregada. E no final do teste eu torno a mostrar os LEDs para ver qual foi o consumo total dentro da performance. Teste de parafusamento sem pré-furo. Vou usar os parafusos Philips mais grossos que eu tenho aqui. Grossos e compridos. 70mm por 6mm e 100mm por 6mm. 10mm por 6mm por 7mm. Agora um parafuso sextavada com 100 milímetros de comprimento. Sem nenhuma dificuldade. A bicha é bruta mesmo. Então galera, eu já vou adiantar para vocês uma coisa que eu sei que é certo e que vão me perguntar. O que eu achei dela e o que eu achei do modelo da Porter Cable. Que é praticamente o mesmo, pelo menos na parte estética e na parte física. Mas confesso para vocês que eu senti o modelo da Krafastma bem mais forte. Bem mais forte mesmo. Fora que a qualidade dessa aqui é bem melhor mesmo. Isso aqui é como se fosse um modelo um pouquinho inferior. Vou iniciar o teste de perfuração sem impacto, já brincando um pouquinho, com a broca de uma polegada. Broca com diâmetro de 32 milímetros. Novamente, nem graça. A bicha nem o giro perde. Aceleração máxima durante a perfuração. E agora vamos se puxar com uma broca com diâmetro de 40 milímetros. É uma broca chata com apêndice roscado da marca Bosch Selfie Cut. Olha pessoal, depois de efetuar esse teste de perfuração sem impacto, sem dúvida alguma. É bem mais forte do que o modelo da Porter Cable. Bem mais forte mesmo. Broca 10 milímetros. Broca 10 milímetros. Broca 13 milímetros. Broca com diâmetro de 32 milímetros. Então pessoal, agora vamos checar qual foi o consumo da bateria dentro dessa performance. Então pessoal, como dá pra notar aqui, não chegou nem a marcar o consumo dela. Praticamente não gastou nada. Ou seja, uma ótima autonomia para uma bateria de entrada de 1.3 amperes. Então galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários e também não deixe de conferir os links na descrição do vídeo. Inclusive links para vocês participarem dos grupos do canal no WhatsApp. Então confere lá. E agora vamos às minhas conclusões ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta. E como a gente bem viu no vídeo, ela dispensa comentários. Pois ao meu ver nos testes que eu submeti ela, ela mandou super bem. Não houve dificuldade alguma. Então o que eu vi e vou passar a vocês é que é uma ótima ferramenta com bom acabamento, boa qualidade, uma ótima construção, um carregador rápido. E dentro da sua bateria de entrada, que é apenas 1.3 amperes, tem uma boa autonomia. Pois com certeza se a pessoa tiver um uso bem mais fraco do que os testes que eu submeti ela aqui, a autonomia durará bem mais. E como eu já havia passado para vocês no decorrer do vídeo, essa ferramenta com certeza não tem somente 31 newtons. Pois com certeza tem bem mais. Mas resumindo, gostei bastante da ferramenta. Eu já acompanhava alguns vídeos gringos dela na internet, mas agora depois de ter a ferramenta em mãos, achei melhor ainda. Inclusive tem um modelo sucessor com inúmeras melhorias que eu poderia citar para vocês aqui. Inclusive ele vem com o logo da bandeirinha americana. E aí já tem mandril de ferro, motor sem escova de carvão, função impacto para perfurar concreto e alvenaria. O clipe para pendurar a ferramenta e um cinturão. Então devido a esse modelo sucessor eu não vou citar as críticas construtivas, que são bem evidentes ao meu ver. E outra coisa que eu deixo vocês cientes, que vocês podem adquirir uma bateria de maior amperagem também. E sobre o carregador dela ser 110 volts, não tem muito o que fazer. A não ser que realmente essa máquina fosse ser comercializada aqui no nosso país, e aí seria dada uma tropicalizada nesse carregador para vir em versões 110 ou 220 ou quem sabe bivolt. Uma tropicalizada ou uma brasileirada. Mas por fim essas são as minhas conclusões. Eu sempre passo a vocês que o que eu faço aqui no canal não é um teste laboratório, muito menos um teste final. É um teste bem intencionado feito por mim, que tem como foco ajudar vocês a comprar a ferramenta certa. Mas também não deixe de ser um vídeo de entretenimento para quem curte esse tipo de conteúdo. Também reforço a mendigagem, que não se esqueça do seu comentário, do seu like e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!